Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar passando aqui pra vocês, definitivamente, a melhor tática do FIFA 23 Ultimate Team, onde a gente acompanhou alguns jogos de profissionais que jogam o jogo, então, ou seja, a melhor tática dos pró, baseada numa adaptação da 4-3-2-1, e tem um certo equilíbrio entre defesa e ataque, realmente a melhor tática do jogo, porque você consegue defender bem, e ela tem um ataque mais poderoso, e atacaremos só de um lado, vocês vão entender, já já, mas antes disso, se inscreva, compartilha os nossos vídeos, ativa o sinóvis que, pra você não perder mais nada do que se passa no mundo do FIFA aí, vamos embora, pra cima. Rapaziada, estamos aqui, e a gente vai conversar sobre a nossa tática, a tática é o seguinte, é um 4-3-2-1, então, eu vou pegar aqui, vou colocar o esquema aqui pra gente, 4-3-2-1, beleza? E a gente vai conversar a respeito das posições, e quais jogadores nós vamos colocar aqui. Primeiro, vamos conversar sobre a linha de 4, nós temos que decidir qual lado nós vamos atacar, eu vou dar um exemplo pra você, nós temos aqui o Klaus, e nós temos o Roberto Carlos. Esse Roberto Carlos aqui é 5-5, tem boa finalização, chute de fora da área, um cruzamento espetacular, quem que você prefere que chega o ataque? Roberto Carlos 5-5 ou o Klaus? E aí nós temos que decidir. Vamos conversar aqui, vamos falar a respeito, eu quero o Roberto Carlos subindo. Se a gente quer o Roberto Carlos subindo nessa formação na 4-3-2-1, o outro lateral não necessariamente precisa ser lateral. A gente poderia, por exemplo, colocar aqui o Kalulu, que joga de lateral, rápido, e ele vai ser um zagueiro pela direita, ele não vai ser um lateral. A gente melhora o nosso sistema defensivo, atacando somente pra um dos lados. Eu vou passar aqui a tática agora, vocês vão entender. A tática personalizada é o seguinte, galera, tudo 50. 50 de amplitude, 50 de profundidade, 50 de amplitude aqui também pra atacar, tá bom? Jogadores na área, 4 pontos, escanteio 1, falta 1 ou 2, não vai mudar muita coisa. Bato falta direta, 1. Bato falta tocando pra alguém, 2, porque aí vai ter sempre uma opção do lado pra você tocar, enfim. Por que que eu coloco escanteio 1 e falta 2? Pra gente não tomar contra-ataque besta, por exemplo, eu coloco 3 pontos aqui de escanteio, aí cruza um escanteio. Olha aqui no mapinha, bem em cima aqui da gente, ó. Quantos caras tão indo pra lá, ó. Tá vendo, ó. Quanto mais eu aumento, mais cara entra dentro da área e fica menos player pra defender aqui atrás e a gente toma contra-ataque. Coloca um ponto de escanteio, toca a bola do lado, ou cruza pra um jogador só que tem lá, ele vai ganhar de cabeça se for fazer gol. Se não, não. Vai correr um risco desnecessário. Jogadores na área 4, eu passei aqui no canal o vídeo retrasado. Retrasado as 4 jogadas mais bugadas do FIFA. Pra fazer as 4 jogadas mais bugadas do FIFA, você não precisa que tá todo mundo lá dentro da área. Você precisa realmente que a galera esteja fora da área pra você fazer a escadinha ou a ferradura. Perdeu esse vídeo? Entra lá, acompanha as 4 jogadas mais metas desse FIFA 23. Vamos lá, rapaziada. Vou falar as instruções. Vamos atacar com o Roberto Carlos? O Roberto Carlos, ele vai puxar a marcação. Eu não coloco mais nada nele. Sanches, Justi e Marquinhos, eu não faço nada. Calulu fica na defesa. Perfeito? Quando o Roberto Carlos subir, são esses 3 jogadores que a gente vai fazer a contenção aqui atrás. Eles não vão ficar bem assim não, tá galera? Eles ficam mais ou menos como se fosse uma linha de 3 ali. O Justi fica um pouquinho mais pra esquerda, o Marquinhos também, o Calulu também. O Toni Kroos é o primeiro volante aqui, esquece o nome dos jogadores, só se ligue no nome do Roberto Carlos mesmo. O Toni Kroos a gente vai colocar ficar na defesa. O Veron e o Busquet, eu não mexo em nada. E deixo inclusive cobrindo a lateral. Por quê? O Roberto Carlos não vai subir? Ele vai cobrir o lado do Roberto Carlos quando o Roberto Carlos estiver subindo. Os 3 do ataque, importantíssimo, importantíssimo. Você tem que pensar o seguinte. A minha linha de 3 está Veron, Kroos e Busquet. Quem marca mais, galera? O Kroos ou o Busquet? O Busquet. A gente não quer, por exemplo, que fique os dois caras do meio de campo aqui pra marcar, Kroos e Veron. Por quê? Se eu botar o Joselu pra voltar pra defender, o Joselu vai voltar pra defender e minha linha defensiva vai ficar Joselu, Veron, Kroos e Busquet. Se eu botar o Fakir pra voltar pra defender, galera, aqui na 4-4-4-2, o Fakir volta, a nossa linha fica da direita pra esquerda. Fakir, Busquet, Kroos e Veron. Então, o jogador que você vai mandar voltar pra defender vai definir a sua linha de 4. Eu vejo muitos caras errando e colocando, por exemplo, um cara voltar pra defender aqui. Daí fica no lugar do volante um atacante lá dentro. O famoso Ginola de volante que a gente sempre brinca aqui. Beleza? Então, fiquem espertos na hora de mandar voltar pra defender o Joselu ou o Fakir. Como eu quero uma linha defensiva mais forte com o Busquet, então a gente vai voltar o Fakir. Então, ele vai voltar pra defender. O nosso time vai marcar no 4-4-2. Se eu colocar essa instrução voltar pra defender, olha só como o meu time fica. Vou mostrar pra vocês aqui. Ficamos exatamente assim defendendo. Entenderam? Se eu coloco o Joselu pra voltar pra defender, o Geselu vai voltar, o Veron vai cair aqui, o Kroos vai cair aqui, o Busquet vai cair aqui e o Fakir vai estar exatamente aqui. Entenderam? Por isso que você tem que definir quem é que vai voltar pra defender. Eu sei que você tá falando assim, meu Deus, o que ele tá falando? Galera, essa tática que eu tô passando, ela ataca no 4-3-2-1 e ela defende nesse 4-4-2 que eu tô te mostrando aqui. Por isso que vocês tem que ter inteligência pra saber quem é que vai voltar, pra quem é que vai ficar no meio e tudo mais. Agora vem comigo aqui. As instruções dos atacantes. Um dos caras vai voltar pra defender. Eu gosto de colocar no Stoane, ficar no centro e pivô. Por quê? Pra realmente ele ser um ponto de referência ali e todo mundo ficar se movendo no espaço. Porque ele ficando no centro como referência, galera, ele vai ficar bem no centro, vai ficar ocupando os dois zagueiros do adversário. E aí vai sobrar pros seus pontos se movimentar. E sempre vai sobrar esse espaço aí, ou nele ou nos pontos, sempre vão tá livre. Porque ele vai tá ali e aí a defensiva do adversário vai tá sempre preocupada com esse cara que tá ali no meio. Entende? Aí você consegue trabalhar sem que vai tá sobrando ele ou os lados do campo. Por isso que eu gosto bastante. E serve também como ponto de referência de pivô ali. Que ele vai dar as costas, vai vir, você dá o tapa nele, faz algumas triangulações. Não mexo mais em nada. Aí vamos conversar a respeito aqui dos jogadores que devemos colocar nela. Lembra que eu falei assim, ó, do Kroos? E o Kroos é um jogador que não é muito bem, muito bom defensivamente. Ele é bom de passe, não tem tanta mobilidade. Enxerga como ele é agora. Enxerga como ele é agora. O Verón não. O Verón, ele já tem características defensivas. Tem 91 de combatividade, 86 de interceptação, 80 de noção defensiva. Então aqui, no caso, eu queria o Verón e o Busquê marcando. Então presta atenção lá na hora de você mover. Se eu colocar o Faker pra voltar, fica Verón e Busquê na minha tática no meio de campo. Ora, se é o Verón e o Busquê que vai estar com a função de marcar, eu posso ter o luxo de pegar aqui e usar caçador no meu Kroos. Ele não vai defender. Ele vai estar pelo lado do campo. Entenderam? Então, eu mostrei pra você aqui que nessa função aqui que o Kroos está agora, porque defendendo, galera, ele vai estar de ME no 4-4-2. Aqui joga Pirlo, Chave, Iniestra, Kroos, Rui Costa. Todos os jogadores que a comunidade considere inúteis. É aqui que esse jogador vai usar. É aqui que esse cara vai estar. Aqui, por exemplo, o PHzinho usava o Muziala, pra vocês terem uma noção. Aqui a gente pode usar qualquer jogador, velho. Qualquer um. O importante desse cara aqui é ter um passe, uma mobilidade incrível. Porque é ele que vai fazer o time rodar, dar os passes muito mais inteligente e por aí vai. O Busquê, como é primeiro volante, ficaria no centro. O Verón atacaria pela direita. O Kroos também por aqui. E olha só, os nossos três atacantes, por exemplo, eu estou com dois pesados aqui. Que é o Stuane e o Joselu. O ideal é botar o Joselu em outro lugar, tirar o Stuane e colocar mais um cara de mobilidade. Então a gente poderia vir aqui, por exemplo, e colocar o som. Usaríamos dois caras de mobilidade pelas pontas e um cara de referência fixa aqui. Poderíamos, por exemplo, ter três caras rápidos. Que o Raul também é um cara mais ágil e tal. Poderia. Não tem problema nenhum. Mas se querem usar como um cara de referência, um cara com um bom passe, que vai jogar de costas, vai dominar, vai pôr alguém na cara do gol. Esse cara, sem dúvida nenhuma, é o Raul. O Raul tem passe, visão de passe 96. Então ele tem condições de colocar alguém na cara do gol. Daria pra usar o som, por exemplo. Por exemplo, apesar do som ter 91 de passe aqui, o passe dele é horrível. Então você precisa conhecer o jogador também. O ideal também é que esses dois caras que estão na ponta aqui saibam driblar. Tem aqui 5 de finta do Fakir e o 5-5 aqui do som. Beleza? Os caras do meio de campo, galera, esse cara aqui que vai ficar aqui à frente da zaga, precisa ter boa defesa. O caso aqui eu busquei. Outro detalhe também muito importante. Em todas as suas formações, todas, sem exceção, tática personalizada. Eu deixei por último pra ficar bem evidente. Todo, todas as formações que for fazer. Goleiro, sai nos cruzamentos. E goleiro líbero, faz tranquilo. Ele não vai sair à toa, vai sair no momento exato. E você vai tomar muito menos gol de cruzamento. Tem hora que o cara cruza, a bola cai do lado do seu goleiro e ele não vai sair porque ele não tem a trade de sair. E aí tem o macete, por exemplo. Defesa em cruzamento, sai no cruzamento. Vamos dar uma olhada na cartinha do Ter Stegen? Ele tem arremesso longo, sai do gol, sai nos cruzamentos. Então não precisa colocar as instruções. Porque realmente o Ter Stegen já é um goleiro líbero e já é um cara que sai no cruzamento. Mas, por exemplo, se você pegar um outro goleiro aqui. Vamos pegar um goleiro aqui do nosso elenco. Vamos pegar o Bolacha aqui, por exemplo. Ele também tem sai nos cruzamentos. Mas ele não tem goleiro líbero. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Fabianski. Ele só tem arremesso longo. Ele não sai como líbero e não sai nos cruzamentos. E digo mais, tem goleiros que tem cuidado no cruzamento. Ele não sai nem a custo de reza. Ele tem a trade obrigando ele a ficar no gol. E aí você vai nas instruções e bota pra ele sair do gol. Tá bom? Outro detalhe. O Roberto Carlos não é o lateral que vai subir no corredor. Se o Roberto Carlos vai subir no corredor, por muitas vezes, este zagueiro que eu tô mostrando aqui pra você, é ele que vai dar um passe difícil com a perna ruim dele. Então, o Marquinhos é destro, 3 de pé ruim. Se eu precisar dar um passe com a canhota do Marquinhos, você vai errar o passe e vai tomar um gol de contra-ataque. Por isso que deixamos aqui desse lado zagueiros canhotos, zagueiros com 5 de pé ruim, que é o caso do Santi Justi, ou no mínimo 4 de pé ruim. Tá bom? Se você colocar outro zagueiro ali que não tem essa precisão de passe, o Roberto Carlos vai subir. Você vai tentar colocar uma bola longa pra ele ou uma outra bola. O cara vai interceptar. Você vai errar o passe e vai reclamar do jogo. Todas as instruções possíveis, tá? Eu comentei aqui do Kalulu que pode ser um cara que não vai subir, porque a gente colocou ele ficar na defesa pra gente ter mais uma preocupação a mais ali na defesa. Mas claramente você pode vir de Klaus, por exemplo, e executar o mesmo comando. Colocar ele pra ficar. Mas é uma lógica. Já que esse cara faz a função só de defensor, ele não sobe ao ataque, por que não usar um zagueiro destro pela direita? Já que você tem um cara aqui, ó, fazendo mano a mano, com 5 de pé ruim, 1,84m, muito forte, noção defensiva muito alta, impulsão muito alta pra você não tomar gols de cabeça. Pô, se fosse pra escolher qualquer jogador do seu time aqui pra você fazer um mano a mano, você ia escolher o Klaus, ou você ia escolher o Marquinhos, por exemplo? Ou o Santi Justi, entende? A gente precisa otimizar o nosso time. Todos esses toques que eu tô dando pra você faz muita diferença, muita mesmo. Quem vai decidir subir, quem vai decidir pra marcar, quem vai decidir pra ficar ali no lugar do Klaus, um cara com mais qualidade de passe. Por exemplo, a gente tem aqui o Benacer. O Benacer tem o quê? 99 de mobilidade, né? 99 de agilidade e equilíbrio. Seria o cara certo, por exemplo, pra estar aqui de caçador. Com finalização 80. Eu poderia colocar esse cara no Verón, já que, por exemplo, o Benacer tem muito mais defesa do que o Verón, não tem? Tem muito mais. A gente poderia chegar aqui no Verón e colocar caçador no Verón? Também. Mas aí você tem que decidir. O Verón tem 80 de finalização, assim como o Benacer. E aí, quem que eu escolho? Eu acho que eu preferia ter um cara um pouco mais liso aqui, que é o caso do Benacer, pra poder fazer essa função, já que também ele tem bastante defesa. E a gente deixaria o Verón uma classuda dele com aquele espaço inteligente que ele tem. Beleza? 4, 3, 2, 1 aí. Metaça. A melhor formação. Essa formação aqui que eu passei pra você, galera, foi a formação da maioria dos players que jogaram linha de 4. o PHzinho, o Bacchori, entre outros jogadores que performaram aí no Mundial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Um beijão. Tamo junto. E foi. Pff.